Olá, tudo bem? Então, primeiramente, eu já vou falar pra vocês, não ligarem muito se eu estiver falando igual o cebolinha ou tal, é porque eu machuquei a minha boca, né? E ontem fui até no dentista e ela viu que tá muito, muito inchado, aí eu tô tomando remédio, né? Tô tomando antibiótico e anti-inflamatório. As cerdas eram um pouco duras, né? Machucou tudo, assim, a gengiva, né? Então, pra falar, eu tô até com meio, assim, com dificuldades pra falar. Eu tenho que falar bem devagar e, às vezes, não sai a palavra, né? Porque eu tenho que falar bem devagar e abrir a boca, né? E tal. Nossa, tá terrível. Muito, muito ruim. Pra comer, então, é... aquele negócio, né? O Fê até fez uma sopa ontem. Ah, desculpa. Fez até uma sopa ontem porque eu não tava nem conseguindo mastigar, né? Eu não tô podendo mastigar nada. Só beber líquido e sopinha, essas coisas. Bom, hoje eu vim falar pra vocês sobre os meus livros, né? De crochê, tá? Outro dia, eu fiz a live e eu não consegui falar tudo o que eu queria, né? Acabei deixando pra lá, né? Porque meu wi-fi não ajudou bastante, então, né? Eu falei, ah, outro dia eu falo, né? Sobre as revistas. Então, eu vendo as minhas revistas, né? É digital, ok? Não posso pegar uma revista e mandar pelo correio porque sai muito caro, né? Tanto pra mim como pra vocês, tá bom? Porque aí eu teria que... Tipo, só comprar e enviar. Eu não ia ganhar nada, né? E o objetivo de eu estar vendendo as revistas é pra mim comprar as linhas pra eu poder voltar a fazer o meu canal como era antes. Porque se vocês me ajudarem a comprar os livros, as revistas, né? Eu vou conseguir comprar as linhas e vou poder fazer, né? Os pedidos e outras blusas, né? Pra vocês gratuitamente. Sem cobrar nada, né? Sem falar, ó, mas eu preciso de linha, né? E tal. Será que vocês podem me ajudar fazendo uma doação e tal? E quer dizer, eu não vou precisar mais, né? Então, é... Bom, enfim. Eu tiro fotos, né? Depois eu recorto desde a capa até a última capa, tá? Então, lá eu mostro. Tem página, dá pra vocês verem a página e tal. Quer dizer, é do começo ao fim. A revista inteira, tá bom? E vai ser o seguinte. Eu vou postar pra vocês, tá? Eu vou tirar foto, vou tirar um dia aqui pra mim conseguir tirar foto, tudo certinho. Aí, por exemplo, eu posto de uma revista só. Um vídeo de uma revista só. Mostra os modelos que tem nela. Se você se interessar, você vai e manda um e-mail pra mim que eu deixo na descrição. Tá bom? As revistas, dependendo da revista, tem 22 modelos, né? Tem outros que tem 29 e assim por diante. Por exemplo, essa daqui, essa daqui tem 23 modelos, né? Então, aqui tem chapéuzinho, tem blusas, né? E tal. Tá? Aí, você fala, ah, eu me interessei, então eu quero essa daí, tal, né? Aí, eu vou deixar tudo escrito, os nomes. Aí, você fala o nome pra mim, pra mim poder saber qual que é, né? Tá bom? Por exemplo, tem revista aqui, por exemplo, essa daqui, tá? Essa daqui já tem um pouco mais. São 28 modelos. Tá bom? E tem bastante blusa. O que me falta é revista com... Como é que fala? Vestido. Vestido, eu acho que se não me engano, só tem uma, tá? Uma só. Não tenho mais o que... Ah, essa daqui, ó, tem 26 modelos. Então, se vocês olharem os modelos, falarem assim, ó, essa daí é bonita, né? Tal. Eu me interessei e eu quero comprar. Se caso vocês olharem o gráfico, né? E não entenderem, é só mandar um e-mail pra mim. Você circula onde você não me entendeu, pra eu poder estar explicando, tá bom? Aí eu vou tirar, eu vou pegar a foto e vou circular e anotar tudinho pra vocês o que que é, tá? Eu não sei ler, né? Então, as pessoas ficam com medo, falam assim, ah, mas tá tudo escrito em japonês. Eu não sei ler. Mas eu consigo fazer os modelos da revista, por quê? Porque os gráficos são completos, né? Então, não tem pra que eu ficar lendo, né? Então, se o gráfico é completo, eu vou seguir só o gráfico. O mais importante, que eu sempre falo, olha a agulha. Então, se eu pego um modelo japa, né? Ou seja, pra qualquer outra peça, que seja em russo, seja em inglês, seja francês, né? Espanhol, qualquer um. Então, se você olhar a agulha, você sabe qual linha você pode comprar, né? Pra fazer. Aí você fala assim, ah, esse tamanho, ah, serve pra mim, né? Ah, então ela usou com agulha tal, por exemplo, 3 milímetros. Ah, então eu vou comprar uma linha compatível com agulha de 2.5 a 3 milímetros no máximo. Eu sei que vai, eu vou fazer e vai servir pra mim, né? Então, é isso que eu faço, né? Como eu já expliquei pra vocês, eu acho que num vídeo lá, não sei nem quando, porque eu postei, mas faz um tempinho. Eu postei falando sobre isso, que o mais importante é a agulha, não é a linha. Por exemplo, aqui no Japão, né, você compra a revista, tem o nome das linhas, mas quando você vai comprar, muitas vezes você não acha. Você vai comprar na internet, você pode ser até que você ache, mas você queria ver, olhar, pegar pra ver como é que é, né? E não tem como. E outra, é muito caro, né? Então, eu nunca fiz, nunca, nem no Brasil, eu nunca peguei a linha que a pessoa usou e fez aqui na revista. Nunca, nunca, nunca. Desde o Brasil. Eu sempre, ali tava escrito que era pra fazer com a pinguim, não sei o que, não sei o que, né? Porque na minha época, tudo era pinguim, pinguim. Não tinha coste corrente, ou sei lá o que, duna e essas linhas, né? Não tinha, não existia, né? Então, lá falava assim, usar pinguim e tal, 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 com o nome lá, né? Eu pegar o que eu tinha, eu fazia com aquela linha que eu tinha em casa, né? Eu nunca usei a linha que pedia na revista, na receita, nunca. Então, por isso que eu falo pra vocês, a linha não é importante. O importante é a agulha, né? Se você sabe a numeração da agulha, o milímetro dela, você consegue fazer, né? Então, é assim que eu faço. Eu já fiz bastante modelos da Rússia, já fiz bastante coisa, até da França, se não me engano, eu já fiz. Mas, e até do Brasil, né? E sempre olhando pra agulha, nunca olhando pra linha, porque a linha a gente nunca tem, né? E as linhas que você olha, você fala, nossa, é legal, é boa, é muito caro. Então, não tem condições de comprar. Então, a gente tem que fazer com aquilo que a gente tem em casa, né? Acessível, né? E, bom, pra quem for pedir a minha revistas, né? É bom, é como eu falei pra vocês, eu tô vendendo pra que o meu canal volte a ser como era antes, né? Eu comprando as linhas e ninguém pagando nada. É tudo gratuito, porque eu vou postar. Agora, como tá difícil, né? Até minhas linhas já estão acabando, aquelas que eu faço a amostra, né? Tem algumas que não dá nem pra fazer um ponto. Não dá, né? Tem outras que, tem pessoas que pedem pra fazer motivo, também não dá pra fazer. Porque motivo, no mínimo, é dois, né? E, no máximo, é quatro, quer dizer, quatro não, cinco, né? No caso, porque muitas vezes precisa de fazer quatro grande inteiro pra depois fazer outro pequeno e emendar, né? E eu gosto de passar, assim, tudo certinho, né? Pra quê? Porque se eu fizer um grande, um pequeno, eu vou falar aí o resto, como é que emenda? Porque vai ter muita gente que vai ter dificuldades de entender. Então, quando é quatro motivos e um que vai no meio, eu gosto de fazer os quatro e o do meio também. Pra mostrar como emendar com as outras partes, né? Porque se eu postar uma grande e uma pequena, aí as pessoas vão cá. Mas como é que emenda? Né? Não entendi. Então, pra não acontecer isso, né? Então, e pra isso eu preciso de linha, né? E pra isso eu preciso também de ajuda. Pra eu poder estar ajudando vocês e fazendo as peças gratuitamente, sempre, né? Eu preciso de ajuda também, tá? Eu não quero fazer igual os outros canais. Eu falei outro dia, assim, mas sabe quando eu tava tão assim, né? Eu tava triste pra caramba. Eu falei assim, ah, vou ser obrigada, né? A cobrar, né? E eu não queria isso, né? Ah, poxa, me ajuda também me dando like. Eu fiz um teste, né? Eu falei assim, eu vou pedir um like pra ver se as pessoas conseguem ajudar também. Mas foram poucas, nem mil pessoas, não ajudaram, né? Nem mil pessoas. Aí eu falei assim, bom, a maioria não quer ajudar. Então, o que que eu posso fazer? Né? Eu vou continuar aprendendo meus livros. Que eu quero fazer as coisas como era antes, né? Como eu falei pra vocês, como era antes. Meu canal gratuito, fazendo pedidos gratuito, fazendo as blusas gratuito, sem cobrar nada. É isso que eu quero. Eu quero que meu canal volte como era, sempre foi, né? Como eu tô fazendo uma blusa, que é bem fácil, 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 né? Bem facinho. E eu vou ser obrigada a vender o vídeo, né? Porque com isso, eu vou conseguir comprar alguma coisinha e juntar, juntar, juntar pra poder fazer uma peça, né? Porque como vocês sabem, aqui não é tão baratinho como no Brasil. Então, eu tenho que juntar os pouquinho, comprando de pouquinho em pouquinho. O que eu posso, eu vou comprando, né? E se vocês me ajudarem também com comprando as revistas, eu vou comprar um pouco mais pra conseguir fazer, né? Tá bom? Então é isso, gente. Bom, espero que vocês entendam. Espero que vocês me ajudem. Sempre deixando um likezinho, tá bom? Comprando minhas revistas também, se possível, tá? Ou até mesmo, é, aquelas doações de coração, né? Que a gente fala, quem quiser ajudar também, é falar assim, olha, pra ajudar pra você comprar a linha. Ai, tá, obrigada, né? Ah, você quer algum gráfico, alguma coisa assim? Eu te dou, né? Então, sei lá, alguma coisa assim. A gente sempre faz aquela, né? Uma mão lava a outra, né? E é isso que eu acredito, né? Então é isso, gente. Fica com Deus. Lembrando, hein? Se eu falar estranho, já sabe, tá bom? Eu tô forçando aqui pra falar. Para que eu já mordi toda a minha língua já. Nossa, tá, né? Latejando. Um beijo e fica com Deus. E até a próxima. Tchau.